Meio medo do Discord. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ah, sim. A casa de um homem. Um homem hétero. Másculo. Que mantém a sua macheza sempre... O tênis que você tá fazendo, você sempre é uma voz... Oi, princesa. Solta a voz, minha Joel, de qualquer brada você é. Fala direito, porra. Ux. Muito bom. Caralho. Mano, isso é real. Não pra escrever no mal. Dá pra escrever aqui na perna, se você for de calça. Dá pra escrever na cueca. Aí você vai no banheiro, você tira as calças e olha aqui na coxa, escrito. Você tá falando isso? Eu acho que eu não poderia estar falando isso, né? Desculpa, gente. Cara, mas... Pra mim... Pra mim, peraí. A prova foi pica. A perna foi pica. A perna foi pica pelos dois meses. Mas pra mim, é mais fácil decorar do que eu ir colar. Pra mim é fácil colar do que decorar. Que cola você vai colocar? Você vai colocar uma fórmula. Só que, o que adianta você colocar a fórmula? Não adianta colar no Enem. Não adianta, velho. Você não sabe o que vai cair. Você vai lá e vai marcar uma forma de aceleração. Delta T sobre delta V igual a delta S. Ela qualquer coisa. Mas realmente não adianta colar. Só que você não sabe calcular. Eu não sei nem o que é o delta mais. O que adianta? Não adianta nada. Eu vou colocar lá. Nossa, caralho, velho. Como assim? Então a gente chegou com a toposilha adjacente. Pra que eu uso isso? Eu não sei pra que eu uso. Então eu vou olhar e falar. Cara, eu anotei a fórmula aqui. Na minha cola. Agora como eu aplico? Não sei aplicar. Eu não sei. Eu não sei o que fazer. Vamos ver. Ajuda o pobre sem ganhar nada em troca. Humilha o pobre pra fazer ele ganhar um carro ou uma reforma. Como assim? Como sendo Hulk. Ah, é verdade. Caralho, eu falei isso esses dias, né? É verdade, velho. É verdade. Isso daqui eu falei esses dias. Nossa, eu falei pro meu pai. Agora que eu lembrei. Lembra? Tava na casa dos meus pais. Aí o Luciano Hulk tava lá não sei o que. E ele lá entrevistando uma galera e tal não sei o que lá. E não sei o que. E eu falando, cara, quanto o Luciano Hulk ganha com esse programa? Esquece o salário dele. Com esse programa, quantos anúncios tem? Quantos bagulhos tem? Ele tava lá filmando o que o Luciano Hulk faz. Filmar pobre. Ele vai pro lugar que é pobre e fica filmando pobre. É isso que ele fica fazendo, né? Fica lá. Nossa, olha os pobres aqui. Pobre, 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 pobre. Ele fica fazendo isso. Nossa, como você é pobre. Nossa, como você é pobre. O que você é pobre. Nossa, você é tão pobre. O quanto você é pobre. Mano... Ele fica fazendo isso. E eu falei, caraca, mano. Se ele pegasse o... Se eu fosse o Luciano Hulk e eu fosse um apresentador de TV, eu faria o quê? 50% dos anunciantes vai pra comunidade que eu tô filmando. Ou vai pra galera que eu tô filmando. Pronto, acabou. Eu vou lá... Ah, sei lá. O Gillette quer me pagar um milhão no programa? 500 mil vai pra comunidade que tá ali. Porque pelo menos eu tô... Eu tô gerando grana com eles. Então, um percentual vai pros caras que eu tô gerando grana. Não é justo? Tipo o YouTube. O YouTube não é um percentual pra galera que é criador de conteúdo. Então, se eu tô criando conteúdo pra um cara, a grana do meu programa vai pro cara. Faz sentido. Não faz sentido? Um percentual. Não, vocês vão falar que não faz sentido? Faz sentido. Pô, tô lá, não sei o que, na Amazônia, numa tribo... Nem a tribo lá que ele tava. Ele tava lá, não sei o que. Pô, o percentual da grana que eu tô filmando os caras vai pros caras, véi. Aí o Luciano Vogue vai lá, paga passagem de avião, faz o cara ir até o Rio de Janeiro se vestir de Elvis pra ganhar um carro. Pra ir pra Amazônia. Eu vou pular isso aqui, vamos ver. No currículo, inglês avançado, três anos de curso. Entrevistador, do you speak English? E eu, espico. Yes, yes, yes. Estudante, tudo bem. Como eu cuido da minha vida financeira e escola? O açúcar foi um produto importante durante a colonização do Brasil. A escola só quer te fuder, né? Mano. Masculino, feminino, rock and roll. Rock and roll. Rock and roll, cara. Nossa, eu vou ficar quieto. Luba. ...picionado que até hoje, se você tem um console com ela, ele vale muito dinheiro. Eu tenho! Eu não tenho. Caralho, isso aqui é bipolaridade ao vivo. Eu tenho sim. Não, eu não tenho. Caralho! Quanto dinheiro? Não, eu não vendi. Porra, como você não esquece de um Playstation 4? Não, como eu não esqueci de um Playstation? Beijo! Ah, não. Eu vendi! Porra! O que é isso? O ser humano se entretém muito fácil. Ah, esse eu já vi. Caralho, que doideira da porra, velho. Vocês estão vendo isso aqui agora? É verdade. Mais um caso de racismo no Brasil. Estamos aqui no interior de São Paulo e ao meu lado está esse homem que foi acusado de racismo. E racismo é um crime inafiançável. O que o senhor tem a dizer sobre essas acusações? É o seguinte, eu estou saindo aqui e esse cara vem na minha direção e aí eu fiquei profundamente incomodado, sabe? É, não teve jeito. Eu xinguei mesmo. Mandei ele sair de perto da minha, foi só isso. Nossa, velho, vai tomar no cu, velho. Eu sabia que ia vir uma merda dessa. Fiz um encontro de inscritos e só veio o hater. Filhos da puta. 666 trilhões, tá ligado? 97 dislikes. Nossa, tá bom. Ele gosta de pegar no pau, ele gosta de chupar no pau, ele gosta de chupar no pau, ele gosta de chupar no pau, o nome dele é Alan. Ele mata pra caralho. Porra, você acha que eu não vou saber essa música? Ele mata todo mundo, ele mata todo dia, ele mata família, ele mata todo dia, o nome dele é Alan. O nome dele é Alan, ele mata pra caralho. O nome dele é Alan, eu não sou. Você acha que eu não ia saber essa música, pô? O nome dele é Alan, pô. Tem até a musiquinha feitinha. Pessoas morrem. Nossa. Episódio 104 e episódios 505. Mas aqui tem como ser outro meme, que é, pessoas morrem, aí na sequência tá o periquito sobrevivendo da bomba nuclear. Dá pra fazer os dois, isso aqui. Isso aqui a gente viu, né? Ou não, não viu não. Eu não sei mais se isso é o monarque ou se é o monarque. É o monarque, esse é o monarque, esse é o monarque. A Lara me acompanha muito, esse é o monarque real, não é o cara que parece o monarque. Peraí, eu me perdi, eu me perdi. Eu já me perdi no... Peraí, eu vou voltar e vou deixar essa atenção. Hoje em dia o que a gente precisa é sinalizar virtudes, ou seja, reconhecer virtudes. Falar o quão bom você é e quão perfeita é a sua vida e quão certo está o que você pensa. Então ele tá falando que as pessoas ficam se autoafirmando sempre. Isso é uma merda. Isso é uma merda. Porque aí a gente elimina o fato que todo mundo é retardado. Todo mundo é. Pensa um mano tipo eu. Não, peraí. Monarque de exemplo fica difícil colocar aqui. Tipo, pensa um mano tipo monarque. Porra. Aí você jogou a régua na minha. É brincadeira, tô zoando. Eu tô fazendo que eu morrer. Eu sou uma ameba. Ele falou, cara. Então, a partir do momento que você se põe numa posição social nas mídias digitais, como você é perfeito, como você for, é o arauto daquele que é capaz de apontar os erros da sociedade. Sim. Apontar o caminho certo e também julgar aqueles que estão no caminho errado e excluí-los da sociedade. A gente tem um problema. Tem um problema. Ele tá certo, não sei quem. A gente tem uma patologia de pessoas que estão se pondo acima da própria humanidade. Sim. E é isso que tá acontecendo, infelizmente. Caralho. Tá certo. Ele tá certo. Tá certo. A partir do momento que a sociedade não pensa sobre pensar, não pensa. A partir do momento que a sociedade não pensa sobre pensar, não pensa. Mas esse vídeo... O quê? Calma. Vamos a partir, né? Porque já entra o monarque sábio, sai. Mas esse vídeo envelheceu ruim. Não é novo isso aqui. Não é... É novo? É novo? Putz, monarque. Caralho, monarque. Ele é novo. Esse vídeo é novo, não é velho? Sim. Ele cortou o cabelo? Sim. Ah, tá. Viajou. Olha, ele não sabe nada. Eu não assisto o Flo, velho. Eu só fico sabendo das merdas que o monarque fala. Não, mas aqui, ó. Daqui até aqui, ele falou certo. Ele falou... Não, dali até ali foi. Ele falou tudo o que ele fala certo. Só que de vez em quando, o monarque vai um pouco além nesse bagulho. Eu só acho isso. De vez em quando, ele testa o limite de falar merda. Sim. Muito forte, tá ligado? Então, mas é o que eu sempre falo. O monarque, ele precisa ser excluído da sociedade por ele falar merda? Não, mano. Não. Não acho. Eu também acho que isso daí é um caminho muito zoado. Eu concordo. Eu discordo do monarque. Em muitas e muitas coisas. Só que é... Eu acho que ele tem... Ele deve falar, assim, só se for uns bagulhos hediondo. Ele fala, mano, se ele falar uns bagulhos hediondo, aí é foda, tá ligado? É hediondo? Aí não. Mas tudo que ele fala é só merda mesmo. Você vê que é umas coisas bosta. Burra. Ele fala uns bagulhos hediondo que é burro e fazer o quê? É verdade. Ele fala uns bagulhos hediondo burro. A gente vai excluir o monarque? Meu Deus. Acaba com o monarque? Não, velho. Pelo amor de Deus. E eu acho de verdade. Mas a gente vai zoar ele? Vai zoar? Não. Brinca com o monarque. Porra, ele brinca com ele mesmo. Só que aí o foda é o seguinte. Eu acho de verdade. Se fosse qualquer... Se fosse eu no lugar do monarque, eu já tinha desistido do flow. O monarque, ele tem... Nossa. Eu não sei se ele tem uma cabeça muito boa ou uma cabeça muito ruim. Eu acho que ele já... A cabeça dele já é muito ruim. Muito ruim que ele nem tá nesse mundo. Entendeu? E ele não liga pras coisas. Ou ele tem uma cabeça muito boa, velho. Muito boa. Porque se eu sofresse o hate, que de vez em quando ele sofre, e algumas vezes é foda os bagulhos que ele falou, é foda os bagulhos que ele falou de vez em quando, eu não teria a capacidade de aguentar os bagulhos. Entendeu? Caralho. A partir do momento que a cidade não pensa sobre pensar, não pensa. Isso aí é a frase que a gente fica. Essa daqui é a frase que a gente fica nesse mesmo. Se a cidade não pensa sobre pensar, não pensa. Não pensa. E se ela não pensa, logo não pensa. Se não pensas, logo não pensais. Caralho. Se não pensais, logo não pensemos. Fala a verdade. É isso. Não, acabou. Acabou aqui. Fechou. E aí, gente. E aí, gente.